olá olá casa do sabão marcando presença no seu dia a dia finalizando aqui a nossa base nossa base para detergente olha que consistência olha isso pessoal olha a consistência dessa base algo fantástico a nossa base para detergente para lavar louça um quilo dela rende 15 litros detergente bem concentrado viu nossos alunos já estão fazendo aí estão maravilhados em fazer esta base você quer aprender a fazer base maravilhosa base para detergente base pastosa para detergente como esta aqui base pastosa para sabonete líquido base pastosa para o amaciante né finalizando aqui 15 kg esse aqui é 15 kg da base tá no nosso vídeo aula nosso vídeo aula ele dá simplesmente 2 kg pontos né da base na receita formação que a gente faz para que para evitar que o nosso aluno venha perder material né mas o passo a passo é muito simples é porque a gente eu fazendo de um lado convide o aula e você fazendo o outro para acompanhar então é muito simples mas você quer fazer 15 kg é só você multiplicar quantas vezes você quiser né por exemplo a formulação do curso ela dá 2 kg você quer fazer 15 kg é só você multiplicar negócio aqui eu tô fazendo 15 kg ó da base pastosa para detergente finalizamos ali mais 10 kg da base do amaciante deixa eu te mostrar ela olha essa aqui é a nossa base para amaciante 10 kg também já finalizaram já estão empacotadinha assim já ó para ser enviado já está aqui 10 kg da base do amaciante juntamente já com a essência essência original comfort nós nós preparamos só a base vendendo sua base vendemos também o kit montado que vai vai o 100 ml da essência e vai 50 ml do corante tá vai 50 ml do corante preparadinho que para para ser enviado tá quer aprender fazer essas bases maravilhosas quer aprender realmente fazer produtos realmente fantásticos para você fazer essas bases mais simples do que você imagina é só você aprender fazer a combinação das químicas é isso que nós ensinamos nossos alunos fazer a combinação das químicas de uma maneira segura e fazendo aí produtos de alta qualidade o nosso curso já está em 25 estados 10 países transformando vidas com essa atividade tão prazerosa tão prazerosa se você tá assistindo esse vídeo no youtube os links estão aqui embaixo para você tirar mais dúvida tem o nosso whatsapp tem também o nosso link de página de venda do nosso curso curso não perde tempo não tá sempre nós estamos com promoções do nosso curso desconto fantástico dá para você dividir até 12 vezes no cartão sem juros então não perde tempo não olha para você ver aonde você aprende fazer uma base como essa aqui ó para a gente aonde você aprende fazer uma base para amaciante com o curso que te ensina somos nós na casa do sabão então não perde tempo não tá tá assistindo o vídeo no youtube os links estão aqui embaixo se você tá assistindo o vídeo no instagram os você vai lá em cima no perfil tá lá em cima do perfil tem um link da nossa loja online o link também da nossa página de venda do nosso curso tá então não perde tempo não vai depressa mas antes de você comprar eu quero que você veja seguir alunos nosso fazendo os produtos maravilhosos que nós ensinamos nosso curso depois você vai aqui embaixo se você tiver no youtube se você tiver no instagram você vai lá em cima no do perfil veja seguir resultados de alunos o professor esse aqui já é o meu detergente neutro olha o detergente neutro da casa do sabão viu o professor já é excelente qualidade ó maravilhoso lindo perfeito o professor esse aqui é o de maçã e maçã e esse aqui ó é o que tá sem corante ainda que eu pretendo fazer ele de coco muito obrigada viu e para isso aqui já colei os adesivos erva doce esse aqui ainda não colei isso aqui eu vou falar no instante já tá aqui já mandei fazer 500 no instante eu começo aqui são os primeiros que eu fiz é agradeço muito senhor aí por esse curso aí na verdade é uma é uma um favor muito grande porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui vou tirar o dinheiro do curso dos dos frascos os adesivos de tudo o investimento só nessa venda então assim vale muito a pena eu indico qualquer pessoa fazer o curso vale a pena isso é só o primeiro ainda falta sabão de barra detergente que eu fabricar também fabricar tudo o seu jaime bom dia olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira o extrato glicólico ficou uma maravilha olha o resultado já pronto para comercializar coisa linda ficou maravilhoso é muito agradecido a casa do sabão que deus continue abençoando em nome de jesus pastor boa tarde é um prazer tá falando com o senhor novamente que eu tava trabalhando muito mas essa base aqui ó é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso veja consistência dela graças a deus primeiramente a deus segundo o senhor que me ensinou essa base aqui é aqui é meu aqui é meu fabrico né que eu lavar roupa que eu faço através do senhor né e aqui é o detergente e o desinfetante que eu aprendi com o senhor e ali é minha base é desculpa ali é minha no começo de sabão e pasta ali é maravilhoso é aprender isso com o senhor foi é só só vitória agora graças a deus e aqui é meu meu mil de fabrico viu tá feio mas um dia melhorar mais um pouquinho viu mas graças a deus tudo na paz e aqui meus tambor com o material que eu fiz tá tudo ali dentro desinfetante o bode o bode de detergente que eu fiz ali hoje né mas só só agradecer primeiramente a deus e o senhor fica na paz e o senhor tem um bom começo de final de semana